Foram pra lá! Ih! Subiram! Tá dourado! Vamos tomar! Ahn... Vamo! Opa! O que é isso irmão? Calma! A gente está na beirolinha do safe aqui Ele está só segurando Olha pra trás da parede Abri esse card package aqui G7, peguei Vem! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! Não! Nossa mano! Dei muito dano ali mas... Ah! Não acredito mano! Mano... Caralho, eu caí quando eu tava no alto, como é que pode? Eu vou fazer uma zip pra gente sair daqui Pra onde? Pra onde? Vai ter que ser pra lá, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem, 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 vem Cobre aí, cobre aí, cobre aí Alguém tem shield? Esse aqui eu gosto. Obrigado Toto foda aqui, é, vai ter que ser Eu estou pegando o fogo, amigos. Eu estou pegando o fogo. Eu estou pegando o fogo. Eu estou fazendo contato com o inimigo. Vamos tentar ir para lá. Ali é safe. É bem pertinho da safe. Dentro. Mestre, cara! Eu estou pegando o fogo. Os inimigos estão tirando a mim. Me concedem o fogo. Eu estou pegando o fogo, amigos. よmente. Os inimigos estão pegando o fogo. Eu estou pegando o fogo, amigos. Eu não estou pegando o fogo, amigos. Enfim, eu estou pegando o fogo. Derrubei um! Derrubei um! Derrubei um! Eles não vão poder pegar ele! Aqui ó! Finaliza! 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 Vai morrer pro gás! Vai morrer pro gás! Traz a pedra aqui ó! Mano, eles vão levantar o cara velho! Acredito! Não! Não apareceu ali no status! Abriram a porta ali! Tá lá vivo ainda, filha da puta! Eu tenho o Zip pra cima da casa, mas eu não sei se é inteligente jogar! Joga! Joga! Não, não! Joga só aquela de V! Só do L1! Ae! Aí ó! Regaça! Regaça! Comba! Comba! Ae! É! O outro tinha caído sim! Boa! Boa!